O que quer dizer com isso? Fala galera, aqui é o Wagner Mota, você está na Racknay e eu estou com vontade de cantar uma musiquinha. O poder da uva, o poder da luva, o poder da truta. A gente viu a colite, você está na Racknay, vamos começar essa bodega, que tem muita coisa para falar. Essa menina é um gênio, me vê essa aqui. Bom, vamos dar os nossos avisos básicos para você saber o que está acontecendo. Tio Mazinho viu a colite em episódio 3, 1, 2 também. Eu também vi a colite inteira, até agora que saiu. Como ele ficou traumatizado com estresse pós-traumático e provavelmente esteja em coma, sobrou para mim fazer a crítica, não que eu não fosse fazer, mas está valendo, né? No episódio 4 a maré se toca que tem alguma coisa errada, que a irmã dela está viva, então essa vingança está super furada. Finalmente ela chega na casa do Hulk Jedi, todos os outros Jedi chegam com a Oxum logo atrás dela, na casa do Hulk Jedi, aí aparece o mestre da maré, que é um Sith. Acabou o episódio, só isso, só isso que acontece no episódio. 30 minutos de nada, podia ter sido contado em 3, 4 minutos, no máximo no final do segundo episódio. Certo, do que se trata? Depois que a gente assistiu os 3 capítulos iniciais, a gente foi dar uma olhada nos artigos, reviews, os bons, os ruins, os que não acrescentavam nada, os que falaram que, ah, o negócio é bom, as velhas ofensas de tu, como sei lá o que, bababá, para quem não gosta da série, mas dizer algo realmente positivo, de todo mundo falando, e de a gente mesmo, não achando, a gente não viu nada. Só que a Colite tem uma premissa legal, ela é boa, não é ruim. Que ó, tipo assim, se alguém me dissesse que a ideia de duas irmãs gêmeas, criadas por uma comunidade de bruxas, que sejam as irmãs da noite, acontecesse, uma, acontecesse para elas, né, uma tragédia, onde as bruxas morreriam, uma irmã seria criada para ser um Jedi, e a outra, crescesse malvada, com o ódio da força, com o lado sombrio, e quisesse vingança para cobrar os Jedi pela morte da sua irmã, sua imandade, no caso, né, é, ficaria legal. Só que aí, imediatamente, a gente imaginaria algo como a Sarge Ventress tem uma irmã gêmea. Se você não sabe quem é a Sarge Ventress, é melhor ver as Guerras Clônicas, senão esse vídeo vai sair da ideia. Só tem um problema, a gente olhando isso. Eu e o Tio Mazinho, a gente é um escritor muito melhor, na boa, usando o dedo do pé de quem fez essa série. Não tem um motivo, nossa, eu vou me vangloriar, porque o texto é maravilhoso, não, não é. Eles são péssimos, a gente viu as Irmãs da Noite, o clã das bruxas que criou a Sarge, é naquele padrão bruxa malvada. Vou arrancar a sua alma, meu querido, venha para a casa de doces e seja feliz na morte. E quem escreveu essa série, e alguns dos fãs que falam que é de Star Wars, reclamam, não pode ter existência de bruxas, nunca vi um episódio de Clone War, que é onde apareceu isso no canonista. A Disney tirou um monte de coisa do canon e botou no Legends. O Clone Wars ficou, seja Irmãos da Noite, as bruxas da força, é canônico. Que, aliás, fica bem claro nas entrevistas do elenco, que os atores nunca viram nada de Star Wars. Fica errando, assim, coisa básica, de qualquer criancinha que viu Star Wars sabe, como Anakin Skywalker destruiu a Estrela da Morte. Certo, sendo que foi o Luke Skywalker. Mas, como eles são os inteligentes, eu não vou criticar os caras, né? Aí vocês ficam falando, ah, Wagner, você está exagerando, o pessoal do staff não ficou, não corrigiu o pessoal porque não quis. Não, ninguém sabia desse negócio. Eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Hoje, se você falar pra mim que ninguém da produção conhece Star Wars, agora a gente tem certeza. Ficou um boatinho aí, não, estamos contratando o pessoal que não entende da franquia. Tá comprovado que eles não querem o pessoal que entende. Não, não entendo do esquema. Ótimo, você é perfeito. Aí me solto essas pérolas e não quer que a galera reclame. Ai, mas o Anakin Skywalker, Darth Vader destruiu a Estrela da Morte. Sei. Aí me vem a cabeça. Uns anos atrás, quando eles fizeram os quadrinhos dos X-Men no universo Ultimates, eles tiveram essa ideia de chamar uma equipe que não sabia nada sobre os mutantes, né? Pra atrair um público novo. Não só não atrair um público novo, como os fãs antigos de carteirinha, como eu era, né? Reclamaram que, apesar do Mark Millar ser o Mark Millar, né? Ser um grande escritor, ele não tava escrevendo X-Men. Tava fazendo qualquer coisa menos X-Men. Aí não puderam falar nada quando o pessoal só ficou satisfeito quando trouxeram quem conhecia a série original, sabe? Tipo, Chris Claremont. Aí o que fica mais divertido, esse Acólitos, os criadores da série, né? Não sabem nada da série. Não conhecem nada de Star Wars, a base. Só que eles não são o Mark Millar. São um bando de Zé Mané. Tá provado. Qualidade do texto, o episódio tá provado. Eles não sabem o que tão fazendo. Aí depois, ninguém pode ficar reclamando que, ai, tem gente reclamando que tão mudando os conceitos da série. Eu só digo uma coisa, essa gente nem conhece os conceitos básicos e clássicos pra saber o que tão fazendo de mudança. Ou seja, não conhece o básico, ai, tão mudando o básico. Não, não tão mudando o básico. Não tão fazendo nada. Não sabe o que tão fazendo. Opa, opa, aqui é o tio Mazinho já recuperado durante a edição. Sim, foi confirmado que o pessoal não sabe nada de nada que eles colocaram o personagem que há de mundo no seriado, simplesmente escolhendo qualquer alienígena que aparecesse lá pra dizer que, ah, o cara tava no filme do Star Wars e ele aparece aqui mais jovem quando na verdade o personagem nem era nascido nessa época. Eles estão colocando as coisas ao êximo sem pesquisar, sem saber nada de nada e tão deixando bem claro isso. Aliás, já confirmaram. Eles estão mudando o cânone sem querer porque eles não sabem qual é o cânone. Tanto eu como o tio Mazinho eu fiz questão de não ver nada da série. Propaganda, entrevista, nada pra ter experiência normal. Legal. A gente é fã de Star Wars, faz edição aqui no canal, vocês podem ver no short, né? Eu li quadrinho clássico de Star Wars, tipo a coleção comics que sai no Brasil, não vou falar dela. Algumas sagas do Cage Skywalker ou Cadê Skywalker, é um descendente. O Luke já tinha morrido, coisa e tal, tinha outras histórias, né? Ah, o universo expandido que virou Legends, não sei pra quê. Aí depois que a gente viu isso, vamos ver a propagação, a gente foi ver as propagandas, aí a gente foi ver as entrevistas, por que que a gente foi fazer isso? Itamara, eu vou te matar. Bom, aí deu pra entender por que que o pessoal tá com tanta raiva da série e tá evitando até assistir, de tão tóxico que ficou. Aí vamos lá, primeiro episódio, começa Cocaineer Morrendo nos primeiros minutos com o golpe mais original e criativo possível. Sendo que o... Aí você não me lembra, o Palpatine criou um exército clone pra poder pegar os Jedi de surpresa. como que uma mina que foi treinada por um Sith consegue fazer isso como é ser assim? É que ela foi treinada por um Sith, né? Porque apareceu lá um mané com sabre vermelho e... Tá, ele é um Sith? Não revelou. Só ficou naquele discurselho, mas... Aí vamos lá, a assassina vai lá, joga a faca no inocente, né? Aí a Jedi usa a força pra parar a faca no ar. E de repente a assassina vai lá, joga uma faquinha na barriga da Jedi, na... Que nem é hermoso. Não sei, porque ela entrou nessa alguma coisa e mata ela. Pera aí, como é que é? Faquinha de cortar pão, menos, menos, faquinha de descascar laranja, consegue matar um Jedi. Não, desculpa, agora eu vou surtar. Hum, não, isso é o truque mais velho e imbecil do mundo. É aquele negócio lá, ó, você vai lá e fala, olha ali! E quando a pessoa se vira pra ver, pra ver quem tá atacando ela por trás, toma! Meu, nada a ver, é super original. É aquele negócio do De Volta pro Futuro. Bife, o que é aquilo ali? Ele vira a cara e toma uma porrada. Adoro, De Volta pro Futuro. Maravilhoso. A gente achou, olhou e falou, não, Kenny e Harry Moss estavam fazendo só uma pontinha, tal, né? Usaram ela como protagonista, parecia que ela era o personagem principal. Ela morre nos dois primeiros minutos. e o trailer, depois que a gente viu, dá a impressão, ah, ele é a personagem principal. Não, não é! Foi como o Brian Christon no Godzilla. Aliás, tá mais como o Tim Robbins no Zatura, que usaram o nome dele. cara, a gente ia ficar muito pê da vida, se um... Ah, sem comentário, senão vou começar a falar palavrão. Aí vamos lá, procurar manter o script, né? Em seguida, somos apresentados a personagem principal, que é a Ocha, Ocho, sei lá, foi identificada por uma testemunha ocular, que aí depois vai descobrir que ela é uma ex-Jedi, que abandonou a ordem por nenhum motivo aparente. Só que o episódio 3 é todo sobre como ela foi contra a tradição de Comunidade das Bruxas, onde vivia pra se tornar uma Jedi, depois, casualmente, deixar de ser uma Jedi. O pessoal fica lá, gritando pra todos os cantos do mundo que era uma série super gay, que praticamente não tem nada de gay. Ah, você entende por isso? Ah, uma coisa sexual. Não, não é uma coisa sexual. Pra fazer essa propaganda pra quê? Pra espantar o público? Muita gente tá reclamando que o tal do wokeismo tá destruindo Star Wars. Aí eu me pergunto, se esse wokeismo é produção tosca e roteiro fraco, porque essa série falha até em ser woke, sabe? Você falhar no seu propósito. O wokeismo começa e termina na escolha, né? Do elenco diverso e com pouco homem branco. No que que isso muda ou melhora a história? Aí você tem a representatividade IAG até o episódio 3, né? Tá na interpretação de umas poucas falas, não o suficiente pra você comparar, digamos, com o francês lá do The Boys que acabou de sair. Não, eu não vou falar do francês aqui que eu não quero apanhar. Aí pensa com a gente. Logo no primeiro episódio, quando eles falaram que a... Oxa, né? Abandonou a ordem Jedi, ali seria o momento perfeito pra colocar um romance homossexual, gay, sei lá, IAG. Aí ela abandonou a ordem porque eu queria ter um namorado. Lembrando que o Obi-Wan Kenobi quase abandonou a ordem Jedi por causa da duquesa Satine, leia as guerras clônicas, assistam as guerras clônicas e fiquem traumatizados como eu fiquei traumatizado. Aí sim, nessa introdução, teríamos um bom motivo pra sair da ordem e inserir um elemento desse tipo de romance de verdade. Tem um motivo. não, eu saí porque eu amo essa pessoa, não importa quem ela é. Aí tem um monte de gente perguntando pra que diabos essa série foi feita, já que ninguém gosta, incluindo o público é... nada contra, todo nicho tem o seu público, mas essa série foi feita pra um nicho ou pra quê? Aí vem aquele negócio, já viu que as mulheres do LGBTQIY mais ABC gostam de verdade? Você já vira a literatura que mais consomem, esse pessoal mais consome? É tudo romance, é todo mundo lindo, sarado, voluptuoso, homem gostoso, mulher, sei lá o quê, é... bababá, quando se tem um personagem que se acha feia ou feia, todo o resto dos personagens acha a pessoa mais charmosa e voluptuosa do mundo, é aquele negócio. Ah, eu não gosto de mim mesmo, mas aquela pessoa gosta de mim. Isso é o básico do romance e tem público e nicho pra isso, isso é uma prova. Tanto mulheres quanto os LGBT querem ver romance, a maioria que se interessa em fantasia e ficção sem romance são os nomes nerds tipo a gente, o pessoal que se acompanha aqui no canal porque 90% do público aqui é homem, uns 85%, 80%, vocês são a maioria, vocês são foda, vocês estão dando uma audiência legal, os comentários são maravilhosos, mas vocês entenderam, né? Garotas, por favor, comentem mais, vamos deixar a coisa aqui mais feminina no canal. Ai, Wagner, ai, tio Mazinho, mas a intenção deles foi fazer uma série pra mulheres e Yags novamente. eu digo que falharam miseravelmente. Nas Crients, o pessoal tá comparando o fato que a menina não tem pai com o fato do Anakin também não tem pai pra deixar o Anakin menos especial e tal, os dois não tem pai, e daí? Muita gente tá reclamando que fizeram isso de propósito pra diminuir a importância do Anakin, eu duvido muito. uma explicação simples, o Anakin Skywalker é uma referência à religião cristã, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi concebido no vento de Maria pura e imaculada pelo Espírito Santo. Nasceu, se tornou Messias, blá, blá, blá. Anakin Skywalker foi concebido pela força universal, toda poderosa, no vento de Shime Skywalker que nunca foi tocada por um homem e ela foi a mãe do escolhido. Acabou, a analogia é a mesma, ah, eu não gosto de religião, não importa, colega, você quase, a jornada do herói, eu esqueci o autor agora, mas tudo bem. A coisa fica ainda pior, como a gente falou, as entrevistas deixam bem claro que eles nem sabem que é Anakin Skywalker, Skywalker, se falar que é Anakin Skywalker da TVD é a mesma pessoa, não, são pessoas diferentes, duvido que eles sabem que a Shime ficou grávida por causa de midichlorians, nem são nem capazes de falar o que é um midichlorian, é, midichlorian eu acho babaquice do Lucas, mas tudo bem, a força, engravidou ela, acabou. vocês vêem, a gente mal lembra o nome desse conceito aí, midichlorians, e a gente sabe mais do que esses trouxas, pelo amor de Deus, os caras não, tem vergonha da cara de ir na Wikipedia, ler um resumo, aí tem o primeiro episódio, fala que as meninas não tinham mãe que morreram, coisa e tal, bibibi, bobobó, não tinham mãe que elas morreram, bacana, aí no episódio 3, mostram que elas vêm de uma sociedade matriarcal, onde a líder é chamada de mãe, nada indica que elas são amiguinhas, se é que vocês me entendem, coisas adultas, as mães das meninas podem ser toda a comunidade, não as principais lá, aquela moça lá da raça do Mou, e a neguinha lá que fica falando coisa bacana, não decorei o nome dessas personagens, o negócio é tão traumático, bom, enfim, aí o suposto casal de mães, que nada parece um casal, chega o Jedi, vocês perguntam para as meninas, quem é o pai delas? E as bruxas falam que elas não têm pai, em nenhum momento dá para entender que elas foram biologicamente montadas por mulheres, ou tiveram uma relação e deixaram os caras para trás, no primeiro estilo Amazonas, né, e o mundo real já teve, e tem comunidades matriarcais que adotam meninas, e quando elas, as ditas, né, falam, as mães, né, falam que uma carregou as meninas e a outra criou, não deu para entender que elas foram geradas, não tem implicação nenhuma, quando a matriarca menciona que elas foram feitas com a força, já que também implica que tudo que existe foi feito com a força, como o Yoda deixou bem claro no Luke Skywalker, no terceiro filme, o eu, o que que é a força? Força é o que tudo que está em volta, está aqui agora, entre você, eu, entre o robô, entre a nave, e não essa carcaça frágil e coisa, eu sou todo poderoso com a força e eu sou tudo com a força, tudo é a força, é que nem encontrar, é uma certa descontração que faz sentido, é quando o Dumbledore, Harry Potter, ah, ele é gay, como que ninguém ia, como que o pessoal ia adivinhar que ele é gay ou não, se a autora não falar isso, ninguém ia nem pensar nessa ideia, ou pior, por exemplo, a gente tem o personagem não binário dos elementos, aquele filme lá, é, o Elementos, da Disney, que começou na baixa e se recuperou, é um personagem, Yagi, que aparece 3 segundos sentado em uma mesa, se não dissesse nada para a imprensa, ninguém ia saber que o personagem existe, o porteiro do prédio tem mais importância nessa história do que o personagem que acha que tinha uma fala, ah, ele é, ele é da comunidade, de que? de como? Como se você não falaram nada, não dá para saber, se eles tinham de verdade, onde colocar que as gêmeas foram concebidas e criadas por duas mulheres, meu, está muito mal escrito, porque ficaram um mal tempão nisso aí, a Shime Skywalker quando falou com o Qui-Gon Jinn, falou, ah, não teve pai, concebeu sozinho, meu, a mãe, a mãe do Anakin arrebentou, ela explicou melhor do que essa produção, ele só precisou de um monólogo, ele perguntando, quem é o pai? Não, não teve pai, não teve pai? Isso foi no primeiro filme, na ameaça fantasma, isso aí é o que o pessoal está chamando de Queer Bat, Baiting, Queer Bat, Anunciar que vai ter um conteúdo do Yag, quando mal tem, essa série é totalmente clickbait, Queer Bat, sei lá, tanto o pessoal que elogia a série, quanto os que reclamam da série ser gay, fazem isso baseado nas entrevistas, me chega lá, a diretora e a atriz principal, que é a Ocha e amei? Não, porque é o Star Wars mais Yag de todos e o entrevistador concorda, não sei se ele não queria contradizer ou foi na dele, aí também teve um papo, não que a série vai ser um mistério para descobrir um misterioso assassinato e não tem absolutamente mistério nenhum, o assassino aparece na primeira cena, qualquer mistério que a série poderia ter, já foi tudo explicado no final do primeiro episódio, que parte da palavra mistério você não entendeu? Aliás, grande parte do primeiro episódio é a Ocha num transporte de prisioneiro, tá indo para o presídio, aí rola uma fuga e o transporte cai no planeta, isso é um filler completamente desnecessário que não leva a nada, poderia ser cortado completamente, não faria falta nenhuma na série, que é pior, os Jedi acham rapidinho e o que valeu a fuga que não teve fuga, sabe? Negócio mal feito, e só piora, aí temos o segundo episódio, que só melhora, aí a gente aprende que a irmã malvada, ela, a da Ocha, Mari, Mai, né, quer se vingar dos quatro Jedi's que culpa pela morte das suas mães, ah, legal, né? Todo terceiro episódio é um flashback contando que as bruxas morreram, que a Ocha foi para a, a Mai, né, foi para a, sei lá, uma das gêmeas foi para a, foi para a Orden Jedi, e a menina lá causou um incêndio, muito bem feito, eu achei maravilhoso a hora que as pedras feitas de resina pegou fogo, né, pegou lá um caderno, achou que o cenário era feito de pedra de verdade, só que as pedras eram inflamáveis, mano, o corpo de bombeiros não deu revisão nesse lugar, não? Ah, sim, tem só as pérolas na comédia nesse episódio, isso lembra o fogo no espaço no primeiro episódio, essa série segue a mesma lógica da série do Bob Esponja, bem-vindo, escuta, vocês não trouxeram o Bob Esponja também, certo? Puxa, espero que ele tenha recebido o convite, claro que eu queria ir para esta festa, mas eu não consigo ler o convite, eu também não, o remetente com certeza não faz a menor ideia das limitações físicas da vida submarina, bom, é melhor jogar isso no fogo, meu, supremo jutsu maligno, você está fazendo uma fogueira debaixo do oceano, maravilhoso, Bob Esponja é o Jedi, meu, aliás, a série é tão cartunesca que colocaram as irmãs gêmeas quando criança usando o mesmo corte de cabelo, sabe aquelas coisas meio desenho animado, de soldados iguais, de animação, que é todo mundo igual, para o pessoal não ficar perdendo tempo e dar destaque para quem precisa, é a mesma coisa, tipo, lembrando, e lembrando das crianças, a escrita, a direção que deram para essas atrizinhas aí, é super cringe, ficam mandando as crianças ficarem de braço cruzado no corpo, colado, como se fosse uma cola super bonder, nunca entendi porque, não dá para entender porque americano faz isso, meu, isso é robótico, artificial, criança é movida em energia solar, energia nuclear, mano, isso é papo de quem nunca viu criança, essas coisas, não para, para não dizer que não teve coisa boa a ter, aqui teve umas ideias muito interessantes, só que na mão de um roteirista competente, faria alguma coisa, vai, eles mostram que existem outros grupos que também usam a força, tem ideias diferentes sobre isso, existem Jedi's que impedem que não Jedi usem a força, garantindo o monopólio da ordem Jedi, principalmente, e principalmente, mostram recrutamento de crianças pequenas de um ponto de vista negativo, principalmente para as famílias das crianças levadas, dá a impressão que eles são algum tipo de sequestrador, não, a gente vai fazer o teste e se ela tiver afinidade com a força, estamos levando aí, perdeu a favela, tem um pessoal reclamando disso, só que tem os registros que a ordem Jedi fazia isso, Jedi é uma ordem religiosa com um monte de regras, alguém lembrou do Anakin muito velho não querendo ser treinado? Novamente, citando a série dos Clone Wars, lembrei agora, que estava na mão do George Lucas, já mostrava que tinha gente que não gostava disso, introdução, o cara que reclama da religião dos Jedi, também tem um pessoal que está reclamando de elementos que só estão nas entrevistas e no marketing da série, que a série é cheia de diálogos expositórios, se eu fecho os olhos e só escuto os diálogos em inglês, parece que estou ouvindo um audiobook de romance jovem e adulto na primeira pessoa, meio artificial, mesmo assim, com todos os diálogos explicando o que está acontecendo, em nenhum momento a série fica declarando, deixando claras as declarações da equipe de produção, não vamos nem falar da atitude misândrica de ódio aos homens que está em toda a promoção desse show e que não tem no show, homens, porque esse show é tão incompetente que está afastando feio o público prometendo ser girl power, misândrica e conteúdo, sei lá, nem isso entrega, eles mostram, querem jogar uma proposta que são incapazes de entregar, aliás, nas entrevistas a diretora fica falando não estamos dizendo que essa obra de Star Wars é a obra mais Yagi feita e não sei o que lá que vai ser revolucionária e isso viralizou pior é que deixam bem claro que algumas pessoas como a produtora da série tem desprezo por ganhar nas estrangeiras não gostam do que estão fazendo aí o que viraliza a entrevista fica falando que ela assume não, essa é a série mais Yagi da franquia aí então ela começa a falar em, como sempre ela achou de Star Wars Yagi mas como ela não fala como uma pessoa Yagi feliz e virar Yagi feliz ela fala num tom de desdenho e menosprezando o negócio sabe aquelas crianças mais velhas que ficam tirando sarro da série de TV que os pequenininhos gostam sem falar que é super homofóbico ela coloca Yagi numa posição super pejorativa peraí se a série é pra esse público por que você tá desrespeitando o público até parece o mesmo papinho com os nerds tipo a gente é bom né aí a gente viu até uns vídeos de análise psicológica o Mazinho viu uns ou vi outros a gente foi debatendo pra fazer esse texto né uns vídeos de análise psicológica sobre o caso dela meio que questionando a veracidade do seu homossexualismo não é segredo pra ninguém que o Einstein o Einstein o Einstein o Einstein o Einstein ah um grandão aí de Hollywood era um baita de um tratava Hollywood né como um capetão né que todas as mulheres eram é ficha rosa coisa adulta sei que vocês me entendem eu não quero falar essa palavra pra não desmonetizar o site e não existe nenhum questionamento sobre isso o homem pegou mais de 20 anos de cadeia por causa dessa besteira por causa dessa idiotice de dizer umas certas maus línguas de bastidor né que ninguém duvida que ela fazia favores adultos pro homem citado né e tava envolvida no proselitismo dele né como se fosse a seita secreta aí o pessoal puxou três pontos interessantes que já já viu já viu chegar a acontecer primeiro é que ela se enfiou de propósito pra deixar de ser atraente e evitar mais abusos segundo é que ela assumiu as atitudes e comportamentos dele pois alguma das vítimas de abuso isso é clínico tem isso de inconsciente de incorporar o abusador molestador né até mesmo as vezes idolatra o cara síndrome de estocomo né e terceiro é o caso dela ter se tornado uma Yagi desenvolvido ódio contra os homens pelos abusos né tipo você fica com raiva daquelas coisas que te te faz dor gente tem muita gente que já foi atropelada por carro que morre de medo de carro se me lembra um caso num conhecido meu foi assaltado com dois caras de moto ele ficou mais de cinco anos qualquer moto chegando perto dele principalmente com alguém na garopa ele já entrava em pânico é complicado isso aí a gente lembra nessa hora a gente foi bem sarcástico falando que não atriz de verde ela foi bem bem ruinsinha né aí a gente descobre que é a mulher da produtora atitude típica do Einstein junto com essas pélulas vem a teoria que a Kathleen Kennedy edição do Cartman ela cresceu em Hollywood através de favores adultos tem rancor disso e agora vem montando um grupo de mulheres como ela que foram abusadas e odeiam homens né misandromia pura é uma doença aí infelizmente existe precedente pra apoiar essas afirmações o famigerado e polêmico o teste do sofá é uma triste realidade no entretenimento principalmente em Hollywood não é nenhum segredo que muitas atrizes como Beth White falava todo falava com plenos pulmões né que ela era uma das que não faziam e contava histórias sobre os convites indecorosos de produtores famosos aquele negócio que faz um favorzinho adulto pra mim que eu libero pra você os esqueminhos aliás existe um bom vídeo no canal da Cromosfera falando sobre isso recomenda procura lá que vocês vão achar interessante isso e a gente nem vai falar do movimento Me Too que era baseado em uma enorme quantidade de mulheres de Hollywood rancorosas por terem ficado ricas e famosas fazendo teste do sofá e prestando favores adultos nisso não só no Star Wars a gente tá vendo uma onda de buscar mulheres em papéis masculinos e negar a feminilidade principalmente nessa lâminação dos romances como a gente já disse outras vezes mulheres adoram romances é só você ver a audiência de light novel de romances japonês mangás japonês animes japonês na Crushed Roll Netflix tem alguns muito legais e principalmente doramas garotas que perdão garotas que aqui do canal e homens também vejam doramas na Netflix que hoje em dia é a casa dos doramas no Brasil eu recomendo Pousando no Amor e A Divulgada Extraordinária tem umas histórias bacanas tem coisa acontecendo os elenques se encontram que é diferente das novelas da Globo ninguém se encontra e a história é coesa se você quer começar romance bom atual sem muita lambeção vai nesses dois romance o Pousando no Amor é uma coisa mais histórica que é uma coisa das duas Coreia Coreia do Sul Coreia do Norte aquela guerra lá inconveniente e A Divulgada Extraordinária é uma advogada muito bonitinha só que ela é autista quer ser advogada ela é muito boa no que faz e ela vai encarar encarar o mundo não eu quero ser advogada e eu vou encarar o mundo eu não posso ficar só em casa ela estuda vence na Universidade da Coreia e você é advogada no escritório de advocacia simples assim coisa que sabe uma premissa simples que a colite falha miseravelmente bom gente a gente já se alongou demais obrigado pela audiência é isso que a gente teve que falar com a colite eu quero ver se a força vai ser uma garota aí fui você está na Racknay e esse texto do tio Mazinho e do Wagner vocês vão gostar e compartilhar para todo mundo falou gente obrigado tchau que parte da palavra mistério você não entendeu o vídeo tchau tchau